Oi pessoal boa tarde tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo só hoje meu café da tarde vai ser uma vitamina muito rica em proteínas vamos lá me acompanhe com apenas três ingredientes leite vamos colocar no liquidificador menos de um copo de leite morango de preferência morango gelado esse não está gelado porque a minha mãe não pode tomar gelado mas eu coloquei um pouquinho uns 10 minutos no congelador para ficar frio e duas bananas a pedrina mas por que duas bananas porque é para mim e para minha mãe pessoal agora prontinho o nosso lanche da tarde olha que maravilha um para mim e outro para minha mãe sobrou um pouquinho mas eu tomo gente não vou precisar vocês não sabe da nossa vitamina deixa em like se inscreva gente que não foi inscrito compartilhe com os amigos vocês estão servidos gente vou tomar depois eu vou levar da minha mãe tá maravilhoso gente pessoal eu não coloquei açúcar porque eu não posso tomar muito açúcar não posso comer muito doce mas quem eu preferir com com açúcar pode colocar açúcar ou adoçante e até a próxima receita